Amigos, vamos a isto. Senhoras e senhores, muitos pediram, portanto... Precisa ouvir a minha voz. Sou um abelhão, sempre em busca do mel. Aposta nesta slot aqui, para ganharmos bué papel. Sou um abelhão, sempre beijando a flor. Aposta nesta slot aqui, vamos ser ricos, meu amor. Apostem com responsabilidade. Pois é, tanto eu como a Betano, queremos que vocês apostem de forma responsável. Eu sei que devia estar a mexer muitas mãos. Eu já pedi um loop dessas mãos ao TG, mas ele não enviou. Mas não é isso que me vai impedir de gozar com ele. Era o que faltava. Ai ai. Portanto, já sabem, apostem só o dinheiro que podem apostar para entretenimento. Nunca para enriquecer. Porque caso contrário, eu também não fazia trims. Era rico. Queria que vocês fodessem todos no cu. Pois é. Ora bem, meus meninos, hoje temos então uma cena... Ai, desculpem. É que eu estive há bocado a fazer uma... Ai. Bolas. Desculpem. A câmera está... 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 Pai. Oh, espera. Ah pá, a minha câmera às vezes encrava. Espera. Está... Já está boa. Já está boa. Bom, não interessa. Como eu ia dizendo... Portanto, hoje vamos falar então de uma notícia insólita, insólita, que é o seguinte. Hoje trago-vos uma notícia muito engraçada. É verdade. Hoje trago-vos a notícia de um casal de Michigan, nos Estados Unidos da América. Um casal deu à luz uma menina, depois de 138 anos, a nascerem apenas rapazes na família. Pois é. Caroline e Andrew Clark conheceram-se há 10 anos e na altura... Bruno, muito obrigado. Filho da puta, fodeste-me aqui o coiso. Bom, na altura Andrew alertou a mulher para a possibilidade de nunca terem uma filha, devido à sua longa linhagem de nascimentos dominados por homens na família, aqui de acordo com a Fox News. E o casal que já era pai de um rapaz, o Cameron, acabou por ser surpreendido ao saber que Caroline esperava então uma menina. E esta revelação foi feita num chá de revelação do género do bebê. Pois é. Caroline estava então a conversar com a sua cunhada sobre a possibilidade de haver uma menina em algum momento, seja nós ou talvez os nossos filhos, quando mordemos a bolacha e olhei para ela. O quê? A bolacha é cor-de-rosa? Contou a mulher. E a família ficou em choque total quando percebeu que a sequência de meninos seria então interrompida após, repito, 138 anos, após 138 anos só de homens na família. E isto leva-me então a pensar numa coisa. Será esta família machista? Pois é. É sobre isto que vamos falar. 138 anos só de homens. Esta família se calhar é machista. Se calhar, não é? Imaginem. Se calhar é. Não é? Se calhar é. Quantos minutos é que passaram? E agora? Eu não sei o que é que eu posso dizer. Não é? Não é? É como... Imaginem agora. Não é? Imaginem. Uma linhagem de jogadores de futebol. De repente... Pau! Não é? Uma linhagem em que o seguro dos carros era bueda barato. Não é? Uma linhagem em que ninguém tem acidentes de automóvel há mais de um século. De repente... Pau! Carros todos amassados. Ninguém consegue estacionar em paralelo. Por outro lado, os cozinhados vão ser muito melhores. Mas será esta família machista? Não é? Pois é! Pois é! Pois é! E pronto! E eu começo a pensar nestas coisas. Como é que ele consegue fazer isto durante oito minutos? O que também me leva a pensar outra coisa. Na América... Não é? Imaginem. Na América... Se há mais homens que mulheres... Como é que... Não é? Pois... Se calhar... Está mal! Está mal! Não é? Ele tem um guião... Epá! Isto é um bocado complicado. Agora é que lhe dou valor. Porque... Não é? Agora é que lhe dou... Bom... De qualquer das formas... Eu quero dar os meus parabéns. Então... Esta família... Família Clark... Não é? Pá! Olha! Claro que agora... As cenas estão diferentes! Não é? Faltam 4 minutos? Só passaram 4 minutos? Caralho! Só passaram... Ai tem que se utilizar muitas palavras... Bom... Claramente... Castei... Mau! Parem de dar subs agora... Claramente... Que... Né? Esta família... Ah... Pronto... Vai estar muito feliz... Até... Até vai ser um desafio... Peraí... Peraí... Até vai ser um desafio... Para o pessoal então da família... Que... Pronto... Agora vai quebrar um bocadinho as regras... Das indumentárias... Até... Pronto... Costumam deixar... Sei lá... As roupas uns para os outros... E agora... Vão ter que gastar muito dinheiro... A comprar... Roupa diferente... Não é? Ah... Eu... Pessoalmente... Estou um bocado preocupado com... Ah... Portanto... A identidade aqui da menina... Porque ela... Pode ser uma Maria Rapaz... Né? Numa elite... Tanta testosterona... Não é? Vai... Vai ser complicado... Vamos ver... Vamos ver... E pronto... Espá... Não há muito mais a dizer... Ah... Daqui a bocado... Vamos comer ali... Um arroz amigo do pato... E vamos comer um... Frango vegan... Ainda não sei bem... O que é que a Sara vai fazer para o jantar... Ah... Também estávamos a pensar em... Comer umas moelas de tofu... Ou um... Borrego de seitan... Pá... Uma merda assim... Ou que caralho... Não sei... Prontos... Já... Já agora... Quem me acompanha... Na Twitch... Já estamos a planear as próximas férias... É verdade... As nossas próximas férias é... São ali nos Olivais... Vamos à quinta pedagógica... Vamos fazer umas festinhas a umas cabras... E... Fazer umas cócegas... A uns porcos... Vai ser do caralho... E depois assim... Para fechar em beleza... Pá... Estamos a pensar em ir à macro... Que a gente agora abriu a empresa... Já estou a preparar e a tratar do cartão... E vamos comprar umas paletes de sumo de ananás... Mas não se preocupem... Que eu depois gravo tudo... Está bem... E... E é isto... Deixa-me só... Aqui a soar... Desculpem lá... Que isto das alergias... Está fudido... Bom... Já sabem... Sigam-me nas redes sociais... Que é o melhor que me podem fazer... Dêem like se ainda não deram... E... E... Prontos... Pá... E... Opa... Desculpem lá... Carreguei aqui no botão errado... É pá... É que esta... 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 Cá... Já voltou... Já está... Desculpa... É que isto às vezes... É que eu estive a jogar Guild Wars... E... Como estive com a câmera ligada há muito tempo... Ela breca... Mas... Já... Já está bom... Então vá... Um grande abraço... E até logo... Vemos-nos por aí...